Bom dia pessoal Júlio, ô Júlio, tio Júlio Pra alguns É, bug da estamina Quem não sabe desse bug aí nas DGs Aí tá torrando a estamina até umas horas Você tem que andar pulando, é que nem um macaco Aí que nem um sapo pra tentar economizar Um pouquinho da estamina, mas Vamos que vamos O vídeo é só sobre a abertura da nova Letícia Tá aqui a nova Letícia Pode ver que tem a versão de STP A versão de STP A versão de STP Se você comprar ela, vai vir 10 dessa Mais uma, ou seja, 11 Dela, o que vai vir É isso daqui que a gente tá vendo aqui O que eu tô mais curioso dessas box De token, que token é esse Que tá vindo, esse é o mais curioso Os restantes dos itens Já sei o que é, a gente já sabe Que estamos acostumados, né Esse de 500 pontos de atributos vai ajudar bastante Que é pangalhão, não vale O preço da token, mas Como tá no ranking C, 70% pra cair Provavelmente vai vir mais Vai quebrar um galho Vamos lá Eu vou comprar uma dela Pra vocês verem a diferença de 10 Que vai vir um item só Naquele monte que a gente viu lá Vai vir um só A chance de vir um só daqueles E vou pegar 4 Vou pegar 4 De 10 mais 1 Ou seja, 11 itens Que você vai abrir Vai vir 10 E mais 1 Então, obviamente 11 Vamos lá Vou pegar isso Vou pegar 4 Dá de 100 tp E uma de 10 tp Só pra gente fazer um teste Certo Vamos usar o inventário Eu sempre confundo os comandos com o Ragnarok Vamos lá Vamos lá Essa aqui é de 10 Normal Vamos ver no que vai dar Abrasive e é normal Abrasive e o comum Se não me engano Essa daqui deixa a gema em level 3 Usar ela Não tenho certeza Se é de 3 ou 4 Enfim Agora O item Vamos abrir a De 10 mais 1 Nada muito especial Aparentemente Aí Veio né O que eu falei lá De 500 pontos Vai me ajudar É sempre bom Um pontinho aí De atributo Pra gente fazer Fazer mais né Quebra um galhão Vamos ver mais uma Multipli token Shunt card Pra você upar as cartas Vai me quebrar um galho também Mais uma De atributo De 500 Mais um material A gente vai abrir Depois também 7 Multipli Tal E tal Mais uma Dessa vez de novo De azar né Vem o Brasil Blastead As Blastead E a Shard Vai cair bastante De preço Com esse Com essa Nova box Aqui viu Tristeza Caiu o preço Um pouquinho Vai estabilizar Mas ainda vai ter Muita gente Vendendo a 90 A 99k Tem aventureiro Que vende a 80k Que eu já vi É difícil Porque acaba rápido Também Mas aparece Vamos ver Vou abrir Vou abrir depois Isso aqui Pra ver Os materiais Que vem Última de hoje Eu vou comprar Mais depois Mas o último De hoje Porque o mercado Estou esperando O mercado Se estabilizar Não vem nada Aliás Vem um item Especial Vamos ver Que item Especial É esse De ranking Mais alto Vamos ver As poções Quebram galho Pra mim Me ajudam Na emergência Porque elas Não combam Com as demais Você pode usar Duas De HP Ela e a outra De NPC Por exemplo Então elas Não combam Em uma emergência Pode usar Duas poções E te ajudar Então Quebra um galhão Agora o item Especial Que é de ranking Maior Vamos ver O que vai vir Rock Sodom O patch Eu já tenho Um Não gosto De patch Já tentei Vender Essa desgraça Vamos mais um Vendo o que dá E o material Acabou Infelizmente Não veio a Tolkien Quem sabe Eu faço Eu compro mais Depois E testo Vamos ver O material Que vai vir Vem essa Tranqueira Que nem lembro O nome Dessa porra É Yellow Leite Fugo Não tenho Deixa eu recarregar Qual que é o nome Essa desgraça Não lembro Nem lembro Os nominhos Esquisitos Mais um material Outro Tem Já tem guardado Bastante guardado E vou usar Aqui os pontos Os pontos Vamos ver Vem lá Não chego Não chego Lá no NPC Para a gente Dar uma olhada Twin Clip É mais fácil Aqui tem Miki Eu já tinha ganhado Um antes Do evento Que está tendo Vou pegar Mais um Mais dois Aliás Vou por dois mil Pontos Atributos Atributos Tem 500 Aqui E vou usar Mais Deixa eu ver Se é que comba De usar De uma vez Quem sabe Descubra um bug Usei E não apareceu Aqui Vamos ver Vamos ver Vou abrir de novo Para ver se aparece Apareceu Foi só um bug Visual Por assim dizer Inventaram Que a canha Abriendo Embaixo Mais um E mais um São dois mil Pontos De atributos Que eu posso usar No que eu quiser Vou indo Nos NPCs De atributos E vou usando Enfim É isso aí A letícia De hoje Foi essa É uma letícia Boa Recomendo Quem puder Comprar uma Outra Para tentar Sorte Diferente De algumas Outras Que vieram Antes É uma letícia Muito boa E espero Que vocês Tenham Mais sorte Do que eu Que eu Normalmente Sou azarado Para caramba Essas coisas Que envolvem Sorte Refino Quem sabe Quem me conhece Um pouquinho Sabe Do que eu estou Falando Principalmente No Refino Vamos lá Gente Obrigado Um ótimo Dia Para vocês Forte abraço Não vou nem renderizar Vou mandar Assim mesmo O vídeo Espero Que ajude E agrade Abraço Tchau 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 Tchau